Poderá não ser as melhores condições, mas acho que o Porto já mostrou que na Académica pode fazer um bom jogo. Na altura o relevado não estava muito bem, se amanhã o relevado não estar bem, acho que os Júrius do Porto estão preparados para fazer mais um bom jogo e ganhar. Eu estou de todos os jogos, quero jogar todos os jogos. Quem manda não sou eu, mas treino todos os dias para jogar todos os jogos.